Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minuto. Em destaque na capa do seu jornal de hoje, dia 27 de outubro, temos Braga Abre à Comunidade, o Convento de São Francisco. As obras de requalificação do espaço foram inauguradas ontem e permitiram a abertura do convento ao serviço da comunidade e investigação científica. Ainda em destaque, o património cultural está em risco de perder milhões do plano de recuperação e resiliência. O alerta foi deixado ontem pelo presidente do Instituto do Património Cultural no Fórum Nacional do Património, que decorreu em Braga. E, por último, o arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, presidiu a Eucaristia da Assembleia Diocesana da Liga Operária Católica, Movimento dos Trabalhadores Cristãos e do Conselho de Susano da Ação Católica Rural, na qual deixou o alerta de que os imigrantes não são uma ameaça. Encontre estes e outros destaques do seu Diário Domingo em diariodomingo.pt, nas redes sociais e na versão impressa, em qualquer quiosco próximo de si. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo dia. Obrigada.